Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis com rolinhos de papel. E se você gosta de ideias assim, fáceis, como atreces recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like, hein? Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? Pronto. E para começar esse projeto, separei aqui esse rolinho, é um rolinho de papel alumínio. Esse rolinho aqui, gente, ele é um pouquinho mais resistente do que os outros rolinhos, ele é um pouquinho mais durinho. Então, por isso que eu amo usar ele. Aqui em casa ninguém joga esses rolinhos fora, nem rolinho de papel toalha, é os que eu mais uso, né? Rolinho de papel toalha e rolinho de papel alumínio. Aqui eu vou recortar com esse estilete de precisão, a parte onde eu já fiz a marcação, eu vou recortar três tamanhos de rolinho. Um com tamanho de 12 centímetros, um com tamanho de 10 e o outro com tamanho de 12. 12, 10 e 8 centímetros, três rolinhos, com só 2 centímetros de diferença entre eles. Aí você pode fazer maior ou menor. Aqui eu quero fazer aqui um organizador muito fofo, que serve para colocar pincéis, maquiagem, pode colocar também lápis, aí fica a critério de vocês. A parte de dentro aqui do rolinho, eu vou pintar com uma tinta PVA na cor branca e vou pintar também aqui as laterais do rolinho para ficar com acabamento bonito. Então, aqui ó, as laterais, a parte de fora do rolinho eu vou forrar com EVA, então por isso que eu não vou pintar. Vai ficar assim os meus rolinhos depois de pintado, olha só que bonitinhos. Sequei tudo com um secador no jato morno. E agora nós vamos forrar esse papelão, que tem essa medida aí de 15 por 6 centímetros, que vai ser a base dos meus rolinhos. Vamos usar a cola quente para fazer a colagem, mas você pode usar a cola da sua preferência. Pode ser cola instantânea, cola universal ou até mesmo a cola de silicone fria. Esses dias até comentei com o pessoal que eu usava muito cola de EVA, que a cola de EVA parece a cola de silicone fria, ela é muito boa e ela é bem baratinha. Depois é uma cola também que é uma opção aí para quem quer iniciar no mundo do artesanato, é uma cola que tem um preço super acessível e dá para vocês fazerem vários trabalhos com ela também. Aqui, gente, a lateral do papelão, vocês viram que eu colei aqui um EVA estampado. Esse EVA estampado eu já ensinei aqui no canal como que faz. Colei um EVA liso que vai ficar na parte de baixo. E nas laterais aqui eu optei também por colar um EVA branco, para dar um contraste aqui nesse EVA estampado que eu colei na parte de cima. Aqui eu vou colar nas quatro laterais e vai ficar assim o meu suporte. Agora aqui, os meus rolinhos, eu separei três tonalidades de EVA. Um EVA aqui em uma tonalidade mais escura, um azul mais escuro, um azul médio e um azul claro. E daí nós vamos colar, aqui eu já recortei no tamanho certinho dos rolinhos. E, gente, não tem segredo, é uma ideia super fácil de fazer e você pode usar aí para apresentear alguém, pode decorar a sua casa, pode fazer na cor que você mais gosta, pode usar os retalhos de EVA, porque, né, observe aí que eu estou usando pedaços pequenos de EVA. Então, dá para fazer, sim, esse trabalho de diversas formas. Aqui eu fiz esse degradê de cores e nós vamos colar agora esses rolinhos aqui em cima dessa minha parte aqui onde eu fiz, que é a minha bandejinha, né, meu suportezinho onde eu vou colar. Aqui eu já coloquei eles em cima do papelão, só para poder, da minha base de papelão, só para poder ver se a colagem vai ser feita de forma correta. Então, é importante vocês fazerem isso. Primeiro posiciona as peças, depois faz a colagem. Depois é bom também passar um pouquinho de cola entre eles. Aqui eu passei, mostrei para vocês só na parte de baixo, mas depois eu passei um pouquinho de cola entre os rolinhos, porque aí vai ficar bem justinho, não vai ter risco aí de se soltar depois. E agora que essa parte já está pronta, eu separei aqui uma manta de strass na cor prata e um lacinho de EVA que eu já ensinei no canal como que faz, um lacinho super fácil e deixa os trabalhos muito mais bonitos. Então, aqui nós vamos colar essa mantinha de strass prateada. Olha só, gente, que lindo! Eu adoro a cor prata com o azul. Eu acho que super combina. E aqui agora é só colar nessa parte aqui, apesar que o dourado também combina bastante, mas eu gosto mais do prata com o azul. Eu acho que fica mais delicado. E é claro que toda decoração é opcional, vocês podem fazer assim ou usar a sua criatividade. Aqui já está pronta, agora eu vou colar bem na parte do meio aqui, no rolinho do meio. Está pronta aqui o meu mini organizador, igual eu falei para vocês, serve para usar de diversas formas. Fica muito bonito aí para você colocar num cantinho, pode colocar lápis, pode colocar pincel. Se você curtiu esse trabalho, quer ver mais ideias aí com rolinhos de papel, não esqueça de deixar o seu like, hein? E de comentar aqui nos comentários se você curtiu essa ideia. Coloca aqui para mim, se você quer mais projetos assim. Fabi, quero mais ideias, gostei desse rolinho, manda mais projetos, por favor, que eu vou entender aí que vocês gostaram e vou trazer mais ideias. E para esse projeto, separei outro rolinho aqui de papel alumínio. Estou aqui com vários rolinhos desse, gente. Vou guardando, porque todo mês a gente usa aqui em casa esses rolinhos, então não tem jeito. E o melhor de tudo é que eles são bem resistentes, então eu gosto bastante. Aqui eu vou recortar com estilete de precisão. Eu vou recortar vários rolinhos no tamanho de 3 centímetros aí de comprimento. Então, eu fiz a medição aqui com a régua, marquei eles 3 centímetros e vou recortar vários. Um total aí de 6, 7 rolinhos. Eu vou ver aqui no final quantos ficaram. Mas é mais ou menos isso, que eu quero formar uma florzinha. Então, para ter esse formato de flor, eu preciso de ter todos esses rolinhos. Aqui, se ficar alguma rebarba, eu vou recortar. E daí vai ficar assim, gente. Ficou o total aí de 7 rolinhos. Separei aqui esse papelão, que é o papelão mais fininho, para poder fazer o fundo aqui do meu trabalho. Então, nós vamos colar o papelão e depois recortar o excesso. Esse papelão parece aquele papelão de caixa de cereal, sabe? Aquele papelão mais fininho. Então, ele é perfeito, porque não pode ser do outro papelão mais grosso, porque eu vou pintar essas peças. Então, não pode ficar aparecendo a parte do papelão. Então, por isso tem que ser um papelão bem fino. E eu vou repetir esse mesmo processo em todos os meus rolinhos. Então, todos os rolinhos vão ficar com esse fundo igual esse daqui. Aí vai ficar assim, igual esse. Agora aqui, que todos os meus rolinhos já estão com fundo, vamos pintar com essa cor rosa chá, que é uma cor de rosa mais retrô. Então, muito bonito. Eu gosto bastante. Um rosa antigo também, pode ser chamado. E aqui nós vamos pintar com um pincel, porque com a esponjinha eu não consigo pintar aqui a parte de dentro. Então, pode ser com um pincel, com as cerdas bem macias, para não ficar com a marca aí do pincel. Lembrando que eu vou pintar todo o rolinho com essa tinta. Então, como aqui, essa é a parte aqui do fundo do desenho. Tem desenhos? Então, nós temos que pintar até não aparecer mais aqui o desenho de dentro do meu rolinho. Aqui a parte do fundo também eu vou pintar. Olha só como fica. E aqui, gente, eu precisei dar duas demãos de tinta, para poder ficar com uma alta cobertura e cobrir por completo o rolinho e o fundo dele, que aqui dentro do fundo vocês viram que tem algumas imagens. Então, por isso que é importante pintar dessa forma. Aqui, olha, já estão todos secos. Eu sequei com um secador no jato morno. E ficou assim, desse jeito. Agora que já está tudo pronto, vamos fazer aqui o formato da flor, que eu falei para vocês. Então, fica um rolinho no meio e os outros ao redor, que aí já vai se formar a florzinha. Então, aqui, olha só, não tem segredo. Vou colar um ladinho do outro com a cola quente. Pode ser outro tipo de cola também, mas a cola quente aqui, para mim, facilita o meu dia, que eu consigo colar bem rapidinho com ela. Como está frio aqui, passou a cola quente, já tem que colar na sequência. Não pode esperar muito, senão a cola seca. Aí você perde o poder de cola. Agora aqui que já está pronto. Olha que lindo, gente, que ficou. Ficou muito bonito, né? Vamos separar um EVA e um tecido. Esse tecido aqui de costura, olha que lindo esse tecido. Bem delicado também, vai super combinar ali com a minha caixinha, que se formou uma caixinha ali, os rolinhos. Vamos estampar esse EVA rosa aqui com esse tecido. Então, nós vamos usar uma cola branca extra forte. Vou espalhar bem com a esponja. Observe aqui, olha, que eu passo uma camada generosa de cola. Tem que passar assim, tá? Essa cola, porque senão, depois solta o tecido e começa a desfiar o tecido. E feita aqui a passagem da cola no EVA, nós vamos estampar com esse tecido maravilhoso. Então, é só apertar bem o tecido aqui no EVA e você pode esperar secar ou adiantar a secagem com o secador. Secador sempre no jato morno. Aqui também colei, nessa tira de EVA, o tecido, porque eu quero fazer uma tampa para a minha caixinha. Então, vamos pegar a caixinha, colocar aqui ao contrário para poder fazer a marcação. Aqui nós vamos apertar e fazer a marcação com um palitinho de madeira. E automaticamente aqui a tampa já vai se formando. Então, gente, é bem fácil de fazer, mas aí essa parte aqui eu estou mostrando todo o passo a passo para vocês, para vocês verem que é fácil, que dá para fazer sim, que depois que vocês veem a caixinha pronta, ninguém fala que foi feito com um rolinho de papel alumínio, né? Um rolinho que as pessoas, quando terminam de usar o papel alumínio, descarta sem pensar duas vezes. Então, eu gosto de trazer ideias com esses materiais que as pessoas falam, não, mas não dá para fazer nada com isso. E sempre dá para fazer alguma ideia legal. Agora aqui, olha, é só recortar o EVA. Esse EVA é aquele que a gente estampou. Ele está do lado ao contrário aqui, porque na parte do desenho não dá para fazer essa marcação. Tem que ser na parte de trás mesmo. E, gente, já vai ficando aqui uma ideia super delicada, né? Já vai ficando o formato da flor que a gente fez nos rolinhos. A gente uniu ali eles e já ficou no formato da flor. Aqui, essa parte, nós vamos colar o EVA, essa tirinha de EVA aqui na minha peça, na minha florzinha. Lembrando que essa tirinha de EVA tem um centímetro e meio, porque como meus rolinhos ali tem três centímetros de largura, então, a tampa não pode ser muito grande, né? Senão, ela vai tampar por completo ali a minha caixinha, né? Então, é importante vocês fazerem no máximo com um centímetro e meio a lateral da tampa. Então, aqui não tem segredo, é só ir passando a cola quente e colando essa tirinha de EVA que eu também estampei com o tecido. E é um trabalho super delicado e vocês podem fazer de outras cores. Aqui, na verdade, eu pensei em fazer um kit costura, né? Dá para colocar aqueles rolinhos, sabe? De linha pequenininho, dá para colocar botão também. Você pode colocar aqui também alfinetes menorzinhos. Então, é uma caixinha bem delicada que você pode presentear a alguém que costura. aqui, eu achei que dava para colocar também essas meia-pérolas que são super delicadas na cor rosa para poder esconder aqui a emenda do EVA. Esconder, não. Só para deixar o trabalho mais charmoso porque a emenda aqui não ficou feia porque se você observar, olha, está bem coladinho, não ficou com sobra de cola. Então, você só vai esconder o que às vezes não está tão bonito, né? Mas aqui, como ficou perfeita a colagem, é mais mesmo para dar um charme essa parte do trabalho opcional. Se você colar bem certinho aqui um EVA no outro, não tem o que esconder, está bem bonito o mesmo acabamento. Separei também um lacinho de EVA, que esse lacinho aqui é na cor branca, e eu coloquei essa meia-pérola aqui no meio do lacinho. E ficou aqui um kit costura, mini kit costura que você pode presentear. Eu acabei não colocando as pecinhas dentro aqui, os botões, porque eu não achei a minha caixinha que eu quero usar aqui em casa, nesse kit. Mas eu tenho uma outra caixinha aqui que já está detonada, está muito velhinha, então eu quero usar essa caixinha para substituir ela. Então, quando eu achar, eu vou colocar os botões tudo dentro. Se você gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu like, e agora nós vamos para o nosso próximo trabalho. E para essa ideia, separei aqui um rolinho de papel toalha, vamos recortar ele ao meio. Aqui eu não vou usar um rolinho de papel alumínio, porque o rolinho de papel alumínio é muito duro, então precisa ser um rolinho mais maleável. Então, por isso que eu escolhi aqui o rolinho de papel toalha, que ele é bem molinho e vai ser perfeito para o meu projeto. Aqui eu vou fazer um estojo muito lindo e super fácil de fazer. Então, nós vamos precisar de um zíper. Esse zíper aqui, nós vamos colar ele na parte interna do estojo, aqui do rolinho, já estou falando que é estojo, mas ainda é rolinho, o rolinho de papel. Daqui a pouco vai se transformar em um estojo. Aqui, gente, esse zíper é um pouquinho maior aqui do que o rolinho, mas aí não tem problema. Aqui nós vamos depois dar um jeitinho aqui nessa parte que sobrou do zíper. Na parte aqui onde o zíper tem essa sobra também, nós vamos recortar um pedacinho e daí é só unir aqui o zíper ao papel, o rolinho de papel. E esse trabalho dá para vocês usarem também para presentear alguém, pode usar aí como estojo, escolar. Uma ideia é que dá para usar de diversas formas, porta-pincel, porta-maquiagem, pode fazer em tamanhos maiores, menores, só usar a criatividade. Aqui nesse cantinho eu vou recortar essa sobrinha que ficou e na parte ali onde termina o zíper eu vou deixar naquela parte onde está sobrando que depois nós vamos dobrar para dentro e colar. Vamos colar um EVA aqui na parte interna, esse EVA que eu estou usando é um EVA pink porque vai combinar com o tecido que eu vou colocar aí o EVA estampado, na verdade que eu vou colocar na parte de fora aqui do meu estojo. Então aqui eu já tinha recortado no tamanho certinho, é só colar com a cola quente, aqui eu estou encaixando, a gente dá um pouquinho de trabalho essa parte, mas depois no final vocês vão ver que vai dar certo aqui. É só colar tudo com a cola quente. Agora aqui que eu já encaixei, agora é só passar a cola. Caso vocês não tenham a cola quente, pode ser outro tipo de cola como a cola universal, a cola de silicone fria ou até mesmo a cola de EVA, também dá para ser colado, tá? Esse EVA aqui na parte do papelão. Cola super bem o papelão com o EVA se você usar a cola de EVA. Eu usava muito antigamente a cola de EVA, depois eu acabei não comprando mais porque eu acabo usando mais a cola quente e se você fica muito tempo sem usá-las, acaba estragando, né? O bastão de cola quente é melhor porque demora mais tempo para estragar, né? Eu nunca vi, na verdade, o bastão de cola quente estragar, ele dura muito e a cola líquida, ela acaba estragando, então você tem que sempre estar usando. E aqui, ó, já finalizei a colagem da parte interna e agora nós vamos fazer, vamos estampar esse EVA azul com esse tecido lindo aqui de frutas, senão eu vou falar frutas, mas é de sorvete, de picolé. Então, aqui, gente, nós vamos espalhar a cola branca extra forte. Essa cola aqui, nós temos que passar uma camada generosa de cola para colar bem o EVA e não se soltar depois, tá? E como eu quero já usar ele no trabalho, como eu não tinha esse EVA já estampado aqui em casa, eu estampei na hora, então eu vou secar com o secador no jato morno. Aqui nós vamos apertar bem o EVA no tecido, né? Então, fazendo dessa forma, colocou o tecido, apertou bem certinho, secou com o secador, agora é só fazer a colagem. O secador tem que estar no jato morno para não ter risco de estragar seu EVA e nem o tecido. Aqui, gente, eu vou colar dessa forma, eu vou colar um lado do estojo e depois do outro. Aqui é muito fácil esse estojo, depois é só fazer as laterais e fazer o acabamento, então você pode fazer vários estojos como esse, presente aos amigos, né? Uma ideia bem bacana. E a estampa aqui do lado de fora, você pode usar aí da sua preferência. Pode usar uma estampa mais sóbria, né? Mais básica, mais clean, ou uma bem colorida igual que eu estou usando. Eu adoro tecido colorido assim. Aí vai ficar a critério de cada um, mesmo jeito que quer decorar. Minha filha, quando chegou da escola, eu estava gravando esse vídeo, ela falou assim, é minha, é minha essa bolsinha, porque elas amam quando eu faço essas bolsinhas, gente. Isso até briga, porque dá para usar para várias coisas, né? E olha só, aqui essa parte já finalizei, já colei. Vamos agora colar essa parte que está sobrando para dentro. Então, eu vou colar aqui, lateralizando ele um pouquinho para o lado, para não pegar aqui na parte onde é o zíper. Então, observe, que eu colei um pouquinho abaixo do zíper, deixando bem grudadinho mesmo, para não ter risco de soltar. A parte aqui, onde tem o EVA e o zíper, eu vou colar uma fitinha de passamanaria, só para dar um acabamento, deixar o trabalho mais charmoso. Olha só que lindo, gente, que fica, dá um acabamento especial no trabalho, né? Fica muito bonito. Eu gosto bastante de dar um acabamento assim, com fita de passamanaria. É claro aqui que vocês podem fazer tamanhos maiores, menores, como eu falei para vocês, né? Aqui, olha só, essa parte ficou em formato assim de, como se fosse um muvinha, né? Olha que bonitinho. E aqui agora é só encaixar o EVA. Vocês viram que eu passei uma camada de cola quente e colar o EVA. Esse trabalho aqui eu fiz no formato de estojo, né? É um estojo médio, mas você pode fazer bolsinha porta-moedas, fazer um tamanho menor, né? Dá para fazer várias ideias a partir dessa. Pode fazer uma bolsinha com alça também. Gente, dá para usar a criatividade aí e fazer várias ideias. A minha filha já falou que ia levar para a escola, né? Com os materiais dela, né? Acessórios lápis, borracha, as coisinhas dela. Ela adorou. E olha que ideia linda. Fica bem resistente, viu? Agora aqui do outro lado também eu vou colocar que eu já abri o estojo, eu já colei dos dois lados o EVA. Agora eu vou fechar o zíper e olha só como que fecha com facilidade, abre com facilidade. Eu peguei também um tassel que eu tinha aqui na cor rosa, achei que super combinou aqui com o trabalho. Então, eu coloquei aqui no zíper, porque achei que ia ficar mais delicado o projeto colocando o tassel. E aí está pronto aqui o meu trabalho. Gente, olha só que delicadeza que ficou esse estojo. Me contem se vocês curtiram essa ideia, se vão fazer aí na casa de vocês. Não fica lindo? Ninguém fala que foi feito com rolinho de papel. Se você gostou desse projeto, quer ver mais ideias aí com rolos de papel, está curtindo todas as ideias que eu mostrei até agora, comenta aqui embaixo. Seu comentário é importantíssimo para que eu entenda que vocês gostaram e traga mais ideias com esse material. Eu tenho vários rolinhos aqui guardados e eu vou trazer mais projetos, mas eu preciso saber da opinião de vocês. E para a nossa próxima ideia, separei outro rolinho aqui. Esse rolinho aqui é de papel filme, sabe aquele filme plástico? Então, ele é bem durinho, é ótimo esse tipo aqui de papel, de rolinho de papel. E ele é mais fininho. Então, aqui, olha, é até difícil para recortar, gente, ele é bem duro porque como vem aquele plástico filme, para poder, né, proteger o plástico, ele é bem assim durinho desse jeito. Mas aí não tem problema com estilete, a gente consegue recortar do tamanho que a gente quer. Agora aqui, eu separei esse EVA felpudo muito lindo, vou colar nesse rolinho. Esse EVA aqui, o pessoal também conhece como EVA atualhado, EVA flanelado, tem vários nomes, né, mas aqui onde eu moro é EVA felpudo mesmo. E aqui, olha só, vou passar a cola quente, ficou com um pouco de sobra em cima e embaixo, eu vou recortar, vou deixar o EVA rente ao rolinho de papel. Se caso vocês não tiverem desse EVA, né, vocês podem usar outros tipos de EVA, pode ser EVA liso, EVA com glitter, aqui eu vou fazer uma mini lembrancinha de chá de bebê, vocês vão ver que fofura que fica. Vamos separar esse papelão aqui com a medida de 11 por 5 centímetros, uma ideia bem fofa que serve aí para vocês presentearem como chá de bebê, chá de revelação até aniversário infantil. É que chá de bebê, chá de revelação, vocês vão entender porquê no final que eu tenho aqui um enfeitinho muito fofo que vai super combinar aqui com essa ideia. E agora aqui que eu já colei o EVA em cima e embaixo, eu colei esse EVA estampado na parte de cima, vamos usar essa manta aqui, essa mantinha de pérolas, que não vem cola, então por isso que eu vou passar uma camada aqui generosa de cola para ela colar bem e não soltar depois. Então aqui, é só apertando bem com os dedos até fixar bem essa mantinha. Essa mantinha aqui eu comprei lá no centro de São Paulo na 25 de março, gente, às vezes eu encontro alguns materiais que eu não encontro em outros lugares lá. Então se um dia você tiver a oportunidade de ir no centro de São Paulo, vale a pena, tem muita coisa diferente lá de material. Para quem gosta de artesanato, é o paraíso. Além de ter vários materiais, tem muita coisa que dá para comprar. E aqui, olha só, finalizei essa parte, agora nós vamos colar esse rolinho aqui na nossa base. Lembrando que esse rolinho aqui vai ser um mini vasinho decorativo, muito fofinho. E agora nós vamos fazer aqui o suporte para o nosso palitinho em espiral, que é um palitinho porta-foto, porta-recado. Aí a pessoa que ganhar vai usar e da forma que achar melhor. Agora aqui nós vamos colocar esse rolinho bem aqui na parte do lado, aqui do lado do vasinho. E daí é só encaixar o palitinho em espiral. Aqui eu quis colocar um palitinho na cor branca, achei que ia combinar aqui com o projeto. E agora eu tenho essas duas pecinhas em biscuit, que é de lembrancinha de chá de bebê. Aí eu não sabia se eu usava esse aqui branco ou esse aqui. Até aproximei mais aqui para colocar a plantinha para vocês verem. Eu aproximei a câmera e olha só, coloquei essas folhagens aqui no vasinho, como eu falei para vocês que era um vasinho. E agora eu vou decidir qual que eu uso, hein? Acho que eu vou usar esse branco aqui. Acho que combina mais com o trabalho. Então eu vou passar um pouco de cola quente aqui e colar esse ursinho aqui com a mamadeira. Olha só que fofura, gente. Ficou bem fofinho. Aqui é uma ideia bem bacana para vocês presentearem. Vocês viram como que é fácil de fazer? Dá para fazer até com os retalhos de EVA. Se você curtiu, quer ver mais ideias aí com rolinhos, não esqueça de deixar o seu like e de comentar nos comentários falando para mim, Fabi, eu quero mais ideias, gostei desses projetos. Aproveite e me conte aí qual ideia você mais curtiu, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.